Oi mocinhas e mocinhas, tudo bom? Então pessoal, então mocinhas, hoje é dia das mulheres Então eu vou levar para esse mini vlog, nem sei falar porque já estou atrasada Então tipo, vocês vão ver o vídeo, se calhar vou explicar a meio do vídeo ou no fim do vídeo ou sei lá Mas tipo, hoje eu estou feliz, vocês também viram estar felizes, se não estão felizes Fiquem felizes, eu não sei quando é que esse vídeo vai ser postado, mas fica só para vocês acompanharem o meu dia de hoje Dia não, minha noite, de hoje porque vai ser maravilhosa Vou já falar com vocês, já que eu estou numa atrasada, o Uber ainda não chegou O tio está bem longe Mas sim, continuando, eu vim com, vou comentar hoje Continu, eu quero pousar isso, eu não vou estar a falar assim, desculpa Tcharam, consegui um spot Então pessoal, mais uma vez a Epand presenteou-me com um bolo lindo Que vocês só vão ver a meio do vídeo, agora não E esse bolo tem a ver com amor E eu precisava fazer um vídeo sobre isso Então eu fiquei assim a pensar e fiquei tipo, o que é que eu vou falar sobre amor? O que é que eu vou dizer-vos? O que é que eu tenho de novo para falar-vos sobre amor? E tipo, eu pus-me assim a pensar e vi Hum, mês de março, mês da mulher, mês do amor, não podemos dizer isso Porque mulher é amor, tipo, eu sou um amor de pessoa Então é, eu fiquei tipo, ok, vou fazer algo relacionado às mulheres E fiquei, será que eu falo sobre a minha mãe? Será que eu falo sobre as mães? Será que eu falo sobre amizade? E depois, em tempos, se vocês acompanham no Instagram Se vocês não acompanham, tipo, também o mapa dele Eu fui a um brunch com umas influenciadoras digitais Eu acho que vocês viram e ficaram tipo a pensar Vem vídeo novo, vem vídeo novo Mas não, nós fizemos daquilo algo muito privado Algo muito, vamos curtir o momento E não vamos filmar, não vamos fazer nada Tanto que só no fim da nossa atividade É que nós começamos assim a postar coisas E vocês deram conta Mas já, esse brunch foi a ideia da Giovanna Rodrigues Eu acho que vocês conhecem, ela é youtuber E ela convidou várias influenciadoras digitais para um brunch E tipo, eram influenciadoras que praticamente não se conheciam Nós estávamos tipo, íamos nos meter no meio Nós não conhecíamos ninguém Tipo, uma conhecia a outra Mas não era tipo, nem todo mundo lidava Eu poderia saber o nome de todas Mas não, nunca tinha convivido com todas Tirando tipo, a Emanuela e a Daniela Ainda nem disse, as pessoas estavam lá Mas já, tirando a Daniela e a Emanuela Tipo, que eu já gravei, já conhecia E a Giovanna, que eu também tipo Já falei com ela assim algumas vezes Mas não era assim tanto de conviver Eram as pessoas que eram tipo, mais próximas Que eu mais conhecia E tipo, eu digo-vos que essa ideia da Giovanna foi muito boa Por quê? Porque nós conseguimos, nós mulheres Conseguimos estar metidas num lugar fechado E conseguir tipo, conviver Conseguimos lidar umas com as outras Como se fôssemos já tipo, conhecidas a bué E vocês sabem que no meio das mulheres Há sempre aquela tensão Há sempre aquela tipo, rivalidade Há sempre aquela que Quero ser melhor que a outra Que é algo que está a estragar a sociedade Porque o que nós deveríamos estar a fazer Era nos encorajar umas às outras Deveríamos estar a nos unir Para juntas sermos mais fortes Sempre haverá porque a fulana fez A outra também fez Ah, eu quero fazer melhor Tipo, ajuda a outra mulher a fazer melhor Ela vai te ajudar também a crescer E é tipo, eu amei tanto essa ideia da Giovanna Porque funcionou tão bem Porque vocês me conhecem Eu não sou uma pessoa assim tão sociável Nem gosto de estar metidas em meio Que eu não conheço ninguém A partir do momento O meu Uber chegou? Será? A partir do momento que tu vai me convidar para um sítio Eu vou sempre perguntar quem vai Conheço, quem é E tipo, na Giovanna eu decidi ser mais tipo Mais chill Não perguntei quem ia Só fui mesmo, tipo Meti-me de cabeça naquele brunch E só fui Estão a ver? Eu sou muito, quem vai? Não gosto de conhecer pessoas novas Não tenho esse Ah, essa apetite de estar a Conhecer, conviver com pessoas novas Mas tipo, fui E aquilo foi o que? Claro que o primeiro Primeiro, no princípio do jantar Foi assim algo mais Mordinho Porque ninguém se conhecia Mas tipo, ao longo do jantar Aquilo ficou uma coisa tão boa Que nós marcamos outra coisa Tipo, não aconteceu Marcamos outra coisa Que vai acontecer Que é hoje Tipo, entramos Naquele espaço Sem conhecer ninguém E saímos com pessoas Pelo menos eu, né? Saí com pessoas Tipo, como se eu tivesse conhecido Durante um bom tempo Porque a tarde foi mesmo Muito boa Foi bem vivida Eu amei Tipo, aquilo tornou-me mesmo feliz E eu não tenho que tipo Eu deveria arriscar mais Conhecer novas pessoas Não deveria estar me privada Porque senão eu teria Se eu não fosse ao brunch Eu teria me privada De conhecer novas pessoas E ter passado uma tarde tão boa Então, o dia de hoje É o jantar da Daidai Que vocês também não sabem Mas ela também estava no jantar E ela também é youtuber É Daidai24 E ela também teve essa ideia De juntar influenciadoras digitais Então hoje vocês vão ver As mocinhas novas Quanto lá Eu acho que vai ter mocinhas novas Mocinhas Estou a falar Pessoinhas novas Que não estavam no jantar passado Então, tipo Vamos Eu acho que já falei demais Nós vamos só Conviver Jantar E eu vou levar o bolinho Da Epang Porque vai ser o meu presente De amor Para elas E incentivar também A vocês Tipo A conhecerem Pessoas novas Mulheres novas A ajudarem-se umas às outras Porque tipo Não tem preço E vou dizer-vos agora Quem estava nesse jantar Quem estava nesse brunch Era A Irina Madaleno Que é youtuber Estava A Giovana Rodrigues Que foi a criadora Dessa ideia Zita Estava Daidai24 Estava A We Are Ellas Que é a Daniela E a Manuela Estava A Leonara Que é uma fofura de pessoa Estava A Ana Karina Que é outro doce Que não vai estar hoje Que pena Estava A Anwarit E acho que éramos só Tipo Poucas mulheres Num lugarzinho E aquilo foi muito bom E agora eu já estou a falar muito Vamos Tipo Que eu já estou atrasada Um dia Papo reto Mocinhas Espera E vê se é aqui Mocinhas Dá e dá Mata Mata Agora o que que você ainda tem Dentro da caixa O que que tem dentro da caixa Produz o cabelo Ela vai me dar um creme De preferência Essa lo online Não? Eu acho que sim Dai dai O que que tem dentro da caixa Pelo tamanho Deve ter as chaves de um carro Ah Não Você está exagerada Mostra ainda o tamanho Menina Mostra o tamanho Para a gente ficar mais diferente O que que tem dentro da caixa Dentro da caixa Tem um bolo Olha Só você vai ter um bolo Deve ser um bolo Porque pegaram isso Ontem Como é que ela trouxe o bolo Do Monte Craux Exatamente Onde é que ela foi no frigorífico Exatamente Que frigorífico é esse? Frigorífico de esconder Coruta É um bolo Com o nome de todas Dizendo a mulher E a Pode ser Eu vou aqui Caixa O que que está dentro da caixa? Já começaste a gravar? Já Eu acho Eu acho Que dentro da caixa Cupcakes Será? Já sei um kit do cabelo Mas por que o cabelo faz? Mas por que o cabelo faz? Por que o cabelo faz? Por que o cabelo faz? Mesmo que o cabelo faz o cabelo Vamos fazer agora um brinde Amizinha aqui É um brinde a todas as mulheres Vamos pensar em só essa menina Só na caixa Que eu adoro a fazer Um, dois, três Um Tchim, tchim Poderosa Rainha Poderosa Olha aqui Olha de diamante Isso é uma minha parte Mata-lhe Minus faxina Salão Balançados todos Me quebrando Deus Tchau Vocês foram embora E a Nara disse Olhamos uma porta Não estava nada à espera São pessoas bem simples Bem normais Bem na vibe Quem é que é simples? Não me viste bem Desculpa Simples E aí E aí E aí E aí Parabéns Parabéns Meninas Espera Eu estou ouvindo uma coisa Eu estou a dudar Ser vossa amiga Tem brunch na casa Da Geo Tem florzinha Aqui Tem florzinha Tem florzinha Tem florzinha Tem florzinha Tem florzinha Tem shot Tem toda uma palma Para vocês Daniela O que é que a gente tem Dessa caixa Dentro dessa caixa Tem Tem um bolo Luiana O que é que a gente tem Acho que é um bolo Agora quero a brisa Da papil O espera Chega Tu acha Tem dentro dessa caixa Tem dentro dessa caixa Tem dentro dessa caixa Tem um Neymar Ai é É mentira Acho que tem um bolo Acho que a casa é um bolo Vê só Tô esperando ver um bolo É rápido Eu estou curiosa Mais, mais, mais Tem o que? Bolo É bolo É bolo Posso 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 O que é que tem Dessa caixa Bolo A primeira faixa Ninguém espera aí Pera, ele tá aqui! É um animal! É um pau! É um pau! Tô a picafe! Pera! É mole, cara! Que tiro! Que tiro! Que tiro! Que tiro! Que tiro! É mole! É mole! Esse mole foi me enviado e tipo, mandaram falar sobre o amor Eu pensei, tipo no falar sobre a mãe e as coisas ainda não sabem Hummm, estamos no mês de março com essa mulher então por que não, tipo enviar as novas raparigas que eu conheci e gostei e gostei e gostei e gostei muito e gostei muito e então que esse colo é o amor que eu quero continuar aqui com vocês oi! Já tô logo a pintar que eu não tenho namorado Din, din, din! Pode tá em cima de mim! Din, din, din! Pode tá em cima de mim! Tá com ciúme, tá com ciúme! Pega na mão e assume! Um conselho para uma mulher! Sente-te sempre poderosa independentemente do que todos dizem porque tu és aquela! Tudo nessa vida é tudo bom! Eu quis ver uma mulher! Ah, pra motivar! Ok, vocês são muito melhor do que todo mundo vos diz que vocês são! Vocês podem tudo nessa vida! Vocês podem alcançar tudo! Só com vocês mesmas! Vocês são bonitas! Maravilhosas! Maravilhosas! Tenta outra vez! Adoro! Ser tu mesma! É feliz! Diz sua opinião mas eu aceito! Tô que amo! Tu és linda! Não matter what! Não digas, não aceites que ninguém te diga o contrário! Tu és bonita, crença lisa, cacheada, tu és linda! Tu és maravilhosa! Tu conceites tudo! Tu dominas o mundo! Adoro! Eeeeh! Quem quer a mulher? Eeeeh! Aplausos! 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 Então pessoal, já cheguei a casa! Para vocês perceberem o real motivo desse vídeo, não sei se vocês já perceberam, porque eu não sei como é que vão ficar as filmagens. Para dizer-vos que é importante nós mulheres encorajarmos outras mulheres, incentivarmos outras mulheres a estarem bem com elas próprias. Com esse vídeo eu só quis mostrar-vos que eu pude conviver com pessoas novas e gostar. Eu aconselho-vos a fazer a mesma coisa, tipo, vocês vão ter um grupo de mulheres novas, convivam, compartilhem momentos, compartilhem coisas, vocês vão ver que, tipo, provavelmente vai ser a melhor coisa da sua vida, tipo, vocês vão gostar mesmo. Essas raparigas que eu conheci agora, eu vou levar já, tipo, aqui no coração. Pode até ser difícil juntarmos outra vez, mas, tipo, eu, por ti, bué, agradeço a Giovana por ter tido a primeira ideia de nos juntar. A Dai Dai agora que teve a segunda ideia desse jantar e, tipo, foi mesmo uma noite, uma tarde, sei lá, um momento bem passado com a pessoa, acho que eu nem sequer sonhava com isso, nem sequer, tipo, tinha em mente, ah não, um dia eu vou sair com essa pessoa e vou compartilhar coisas. Então é algo. Espero que vocês tenham gostado e passarem esse tempo conosco. Se quiserem mais encontrinhos, deixem o like. E subscrevam o canal. Partilhem! Compartilhem pra todo mundo. E comentem o hashtag Estamos Contigo.